Industrial e fazendeiro, vamos aplaudir aí. Industrial e fazendeiro. Com muito carinho, um abração a todos vocês. Com muito carinho, um abração do fazendeiro para todos vocês. Opa, vamos cantar uma música do LP novinho nosso, pela gravadora Globo. A música chama-se O Telegrama. Vamos lá, Robertinho. Você marcou demais na minha vida Que até hoje não consegui te esquecer Uma mulher não preencheu seu lugar vazio Que dia e noite, noite e dia só penso em você Por isso estou me enviando esses telegramas Pedindo pra você que volte pra mim pelo amor de Deus Não aguentei mais Eu tive que pedir arreio Não consegui viver Longe dos carinhos teus Vai, pelo amor de Deus Não suporto mais Sofrer tanto assim Vai, pelo amor de Deus Traz ela pra mim Vamos lá, Robertinho Você marcou demais na minha vida Que até hoje Que até hoje não consegui me esquecer Outra mulher Eu tive que pedir arreio Não consegui viver Longe dos carinhos teus Longe dos carinhos teus Eu tive que pedir arreio Eu tive que pedir arreio Eu tive que pedir arreio Eu tive que ir O que é isso?